Fala galera, Mestre do Acabamento na Área, para mais uma dica muito top para vocês não perderem tempo na hora de pintar com tinta acetinada, que é sempre um grande mistério para a maioria das pessoas tanto profissionais como consumidores finais, clientes que assistem nossos vídeos e querem fazer na sua casa. A dica é essa aqui, vocês sabem a gente já falou várias vezes aqui que quando a gente vai entrar com tinta acetinada, a gente não pode pintar por cima da massa, por quê? Senão desplaca, descasca, a tinta acetinada ela precisa de um fundo, aí o que a gente faz na maioria das vezes? A gente pinta todas as paredes de branco fosco, acrílico branco fosco e depois entra com a tinta acetinada você pode fazer isso quando você for entrar com uma tinta acetinada branca, mas no nosso caso a gente deu uma sugestão de cor para cliente que foi o algodão egípcio, e aí não vai ser branco, por isso que a gente fez isso aqui. O que a gente vai fazer? A gente sempre aplica tinta fosca para fazer os catas, né? Porque a tinta acetinada ela não aceita retoque, então quando você pinta com a tinta acetinada, você quando vai fazer um retoque, você tem que repintar a parede inteira. Então, dica para vocês, entra com a tinta fosca, faz todos os catas, depois você entra com a tinta acetinada. E foi exatamente o que a gente fez, só que a gente pigmentou a tinta branca do tom do algodão egípcio. Agora a gente vai queimar a massa corrida com essa tinta fosca, mas já pigmentada na cor do algodão egípcio. Quando a gente for catar a massa branca, já vai destacar, então a gente não vai precisar ficar marcando e depois é só rolar a tinta acetinada. E como que a gente fez isso? Dessa forma aqui, ó. A gente foi na loja, comprou a tinta algodão egípcio, perguntou para o balconista lá, para o vendedor, qual era os pigmentos que caíam no algodão egípcio. E era marrom, amarelo e magenta, só que não tem xadrez magenta, então a gente usou violeta. E chegamos naquele tom ali. Não é idêntico, mas só para servir de fundo é perfeito. Agora, a quantidade, como que a gente fez, vai entrar um rios lá no Instagram, então é só você ir lá e conferir a gente fazendo, né? Para vocês acompanharem o processo de fabricação dessa cor. E aí ficou assim, ó. Aqui é o algodão egípcio e aqui foi a cor que a gente fez. Para servir de fundo, perfeito. Porque agora, quando o acetinado entrar aqui em cima, fechou. Duas demãos a gente cobre. Então essa aqui foi só uma diquinha curta para ajudar vocês a não perderem tanto tempo quando for pintar com tinta acetinada. Agora a gente vai fazer toda a pintura aqui. Vocês ficam acompanhando aí para vocês verem como é que vai ficar a cobertura só nessa primeira demão que vai servir de fundo para o acetinado. Então, bora lá! E aí 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 Obrigado.